Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu cheguei só a sério no outro dia No meio da putarinha o doutorzinho estourou Todo arrumado com o ar-top do meu lado Aonde eu cheguei estourado, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazzinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do todo Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do todo Aonde eu chego é só a sério Noite e dia no meio da putarinha O doutorzinho estourou Todo arrumado com a top do meu lado Aonde eu chego é estourado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Suíga ao vivo E bora suíga ao som de suíga e da zaca e rata ao fim Peguei o meu violão pra desabafar a tristeza do meu coração Quando lembro das noites lindas, estrelas lá no céu a brilhar Iluminando o nosso prazer Sentindo o que ninguém mais sentia Amando com você Fiz essa linda canção Pensando em nós dois Eu e o meu violão Cantando pra você Lembrando dos lindos momentos Que vivemos juntos a cada amanhecer O meu coração Bate forte no peito Com grande emoção Sentindo o que ninguém mais sentia Quando estava com você Yeah, 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 yeah Suíga Peguei o meu violão Pra desabafar A tristeza do meu coração Quando lembro das noites lindas, estrelas lá no céu a brilhar Eu e o meu coração Iluminando o nosso prazer Sentindo o que ninguém mais sentia Amando com você Fiz essa linda canção Pensando em nós dois Pensando em nós dois Eu e o meu violão Cantando pra você Lembrando dos lindos momentos Que vivemos Que vivemos juntos a cada amanhecer E... O meu coração Bate forte no peito Com grande emoção Sentindo o que ninguém mais sentia Quando estava com você Quando estava com você E... E... O meu coração Bate forte no peito Com grande emoção Sentindo o que ninguém mais sentia Quando estava com você Quando estava com você E... 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 E dá-lhe mais sucesso Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas hoje é dia que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela amassala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dá-se um dano e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas hoje é dia que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito O que ela amassala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dá-se um dano e jogou fora o pincel Que dá-se um dano e jogou fora o pincel Aonde eu chego eu chamo a atenção Tô me chamando de vaqueira ostentação Na minha high looks eu tenho um paredão Aonde eu passo pra se estremecer o chão Aonde eu passo pra se estremecer o chão Eu tô na moda, você sabe como é Aonde eu vou levar com a rada de mulher Eu tô na moda, você sabe como é Aonde eu vou levar com a rada de mulher Milhão na conta, eu tenho é mais de seis Eu tô na moda, eu pego quatro, cinco, seis Eu tô estourado, sou um vaqueiro milionário Eu tô, tô estourado Com a top do meu lado Eu tô, tô estourado Sou um vaqueiro milionário Aonde eu chego eu chamo a atenção Tô me chamando de vaqueira ostentação Na minha high looks eu tenho um paredão Aonde eu passo pra se estremecer o chão Na minha high looks eu tenho um paredão Aonde eu passo pra se estremecer o chão Eu tô na moda, você sabe como é Aonde eu vou levar com a rada de mulher Aonde eu vou levar com a rada de mulher Milhão na conta, eu tenho é mais de seis Mulher gostosa, eu pego quatro, cinco, seis Mulher da conta, eu tenho é mais de seis Mulher gostosa, eu pego quatro, cinco, seis Eu tô, tô estourado Sou um vaqueiro milionário Eu tô, tô estourado Com a top do meu lado Eu tô, tô estourado Sou um vaqueiro afamado Eu tô, tô estourado Sou um vaqueiro milionário Eu tô, tô estourado Com a top do meu lado Eu tô, tô estourado Sou um vaqueiro afamado Swing da Zague Ranauvi E antes de ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada E como é que vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Ficar-se tão perto de sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Swing da vaquejada Mais uma vez ao vivo pra toda a galera Bora, Swingão! E antes de ser só seu amigo E não ser nada Prefiro ser nada E como é que vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar assim tão perto de sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E quando a gente se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Suiga, suiga E dá-lhe mais sucesso Ô, sucesso Ô, sucesso Se bora, vaqueirão Já é quase madrugada Ele ainda está aqui Não consigo pensar em nada Preocupado com o ceguinho Ele é ruim de defesa Precisa de guia e de proteção Não deixa o ceguinho Não deixa o ceguinho lá fora Ele não tem visão E põe o ceguinho pra dentro Não patrata o ceguinho E põe o ceguinho E põe o ceguinho pra dentro Pra ficar gostosinho E põe o ceguinho E põe o ceguinho pra dentro Não patrata o ceguinho E põe o ceguinho pra dentro Não patrata o ceguinho E põe o ceguinho E põe o ceguinho pra dentro Pra ficar gostosinho E põe o ceguinho pra dentro Não patrata o ceguinho E põe o ceguinho pra dentro Pra ficar gostosinho Vai! Vem! 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 Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Pisa, pega, contra pra outro as suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A safar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes olhando o que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, contra pra outro as suas mentiras Amar o teu sorriso hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A safar de quem não queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes olhando o que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou E você rodou, rodou, rodou E você rodou, rodou... E aí